Galera, o Liu Vinicius morreu! O Liu Vinicius morreu! O Liu Vinicius morreu! Porra, de ligar o monitor de novo! Ai, tá foda, hein! Tá foda, hein! Calma aí! Tá foda, hein! Porra! Tá foda! Impossível ser feliz, cara! Foi tarde! Quem vai querer? A minha periquita! A minha periquita! A minha periquita! Quem vai querer? A minha periquita! A minha periquita! A minha periquita!